Forte Bravo...vamos lá ver o que é que se trata aqui o Forte Bravo...vamos explorar...vamos explorar aqui o Forte Bravo... Epá, quase parece que tem um fosso e tudo...o que é que é isto? Vamos lá ver o que é que se trata... Forte Bravo... Sim, já se tricontesimos... Estou até a chuculhar... Forte Bravo... Entramos para o Portão... A bandeira americana já é meio rasgada com o uso... Não dá para andar por cima, pois é que dá para andar aqui às voltas mas não dá... Esse é o cenário... Vamos começar por este lado... Vamos começar por este lado aqui Lucila... Temos aqui as cavaleiriças, não é? Muito parece... As cavaleirias... Cavaleiriças... E se eu não tinha aqui os cavalos que talvez... Então aí me cancela... Aqui deve ser... Para casa talvez se dá um bocado tortas algo mais... Tirado o tempo... Se tem nem sequer... Dá para ver um bocadinho ali para as gretas nadar ou não... Vamos ver... Está tudo... É só mais... É só cenário... É mais cenários só... Esta parte aqui é uma parte... A casa está assim um bocado... Olha aqui... Dá para ver aqui o desnível... Estou a ver... Está assim um bocado inclinado... Parece que já está... Está batendo... Pois os paus são sempre assim... Pois os paus também não são direitos... Acaba por ser para entortar um bocadito... A bandeira americana... A bandeira americana... A bandeira americana... Exatamente... American flag... Temos aqui mais umas... Os guardas moradas... Estão até fechados... Estão até fechados com o porto... Às vezes conseguem vir para Cala Greta... Há alguma coisa... Não conseguem ver nada lá em casa... Nós aqui também não... É uma fotógrafa... Seguirem até ali... Uma torre... E aqui é o que é que é? É o Coatelar General... Heard Quarters... Cavalaria americana... Também parece que... Há bocado... Isto deve ser casernas... Se calhar essa parte aí... Deve ser para eles... Os graus... Para as pessoas não seguirem as casas... Pois... Aqui já está um buraco... Do que graças... E por cima... Estão a ver ali em cima... Vem ver... Vem ver... Deste lá o que é que temos aqui... Ok... Estão a ver... Forte Bravo... Forte Bravo... Aqui em Espanha... E... Pronto... Esta parte aqui está à vista... E agora vamos ver ali a parte... Dos índios... Se calhar... Se calhar... 3h45... Vamos ver os índios... Vamos lá... Vamos ver os índios... Vamos até ali... Estão a ver... É que eu quero dar uma coisa lá dentro... Não deve ter nada... É só cenário... Vamos lá ver... Vamos lá ver... O que é que se passa ali... Está ali o Forte Bravo... E aqui à frente temos... Os Tipires... Acho que eles chamam-se Tipi... Tipires... Ou o que é que é... Índio... Índio... Não é mas... Tipir-Indios... Mas é engraçado por acaso... Olha lá... Estou aqui em cima desta parte de cima... E até pois tenho aquele caminho ali... Podia ouvir pois aqui a cavalearia... Chegaram até aqui aos índios... Estou aqui em cima... É engraçado... Eu até tinha aqui uma ponta e tudo... Podia ouvir disfarçar isto com madeira... Para fazer a cara de madeira talvez... Mas... Já era maçãs de ferro... Já está tudo a sair... E claro que é... Não é com pélsos como se faziam antigamente... A imitar... Temos ali também um critério de carros... E ali está... O resto da parte... Do estúdio... Dos cenários... Queria dizer... É pá... Isto é uma ravina mesmo... É para isto... Primeiro dá para fazer umas emboscadas aqui... Os gays aqui deste lado... Os índios a fazer emboscadas aqui... Um lado e o outro... Está doido aquele lado... Aqui é uma ravina boa para fazer umas emboscadas... Porque é saltar ainda aqui de cima... É lá para cima... Para cima dos cavalos... Aqui é um equipamento índio... Aqui de cima com esta forma... Estão a ver... É engraçado... Índio... Índio moderno... Que isto antigamente não era assim... Alguns já perderam... Já perderam já o... Esse abrilho... Acho que é por aliás levar umas pedras aqui por cima... Talvez... Estou a ver como é que é a parte de cima... Talvez... Estou a ver como é que é a parte de cima... É assim... Com esta tela... Ela não mata... É tonto... É tonto... Estão a ver... Está aqui com as anilhas... É tonto... Acaba por ser por tontos... Aqui à volta... Depois lá meteram aqui as mãos e... Os desenhos dos animais... Para imitar... Ali até tem uns desenhos... Até mais elaborada... E tinham aqui... A famosa fogueira... Onde se tomava o cachimbo de tapaz... Onde dançavam... Os... Falta aqui o Totten... O Totten... O Totten estava lá dentro... Deve ser depois para não estragar-se... Já... O Tottenita... Com as vezes... Vo... Né... Cor Kennan... Hoje... É... Cor Kennan já está assim muito... Já foi agora né... Sabe o que é que ele está assim? Que ele agora é famoso... Entra numa película... Ahahahah... Agora já não quer... Ahahah... Agora pronto... Agora já só quer dar autógrafos... No película... Olha aqui temos... Mais um... Mais uma fogueirazinha... Acaba que o quê é aqui é? Éfare a cemitério... Daquele lado... é viaturas que usaram-se, viaturas e ferros para usar nas produções quando necessárias, é alguns veículos abandonados, vamos lá, vamos agora outra vez voltar para o próximo chão que vai a correr daquele lado, então, e aqui estamos no campamento índio que é isto assim posso-me filmar a gente daquele lado lá, então sim o que é que encontraste aí, deixa-se agora, estamos na cantina, queres uma foto, na cantina, gatinhos Tchau, tchau